E aí E aí E aí E aí E aí Ricardo Lai Já tem jogador descendo não Ricardo Lai Conheceu o pessoal da comissão técnica ali Agora bem gente vai tentar Aqui o Rafael Rafael o que você sentiu Rafael? É você O Marão passou O Marcião Marcião E aí Os torcedores passam rapidamente Vamos ver o Rever Rever uma palavra Rever uma palavra Uma palavra Uma palavra Uma palavra Uma palavra Cura Cura Rodrigo Olha o Donat e o Mancoelho passavam ali como Jogadores vão saindo um a um Assustados Damião Fernandinho Uma palavra Uma palavra Fernandinho Que loucura Olha o Gabriel Olha o Gabriel Olha o Gabriel Olha o Gabriel Cara mesmo o Marapa Que coisa maluca Olha isso Olha Olha Quase que beijando os jogadores Olha o Gabriel Que coisa maluca Mas num Bayern Vamos ver O Gabriel Mortacion O Gabriel Que coisa maluca Você passava? Mas esse que foi o incentivo é legal, Marcos Sérgio. É. Você passava? Não, eu conheci bem. Aí passou o Cirino. Agora o Guerreiro. Guerreiro, uma palavra, uma palavra, uma palavra. Um cara de jogueira. Flamengo, vai joga, o Flamengo tá com tiro, pô. Jorge, uma palavra, Jorge. Resumir. Não tem o que falar, maravilhosa a torcida. É Muralha, Muralha. Sou Muralha. Jogadores do Flamengo. Embarcando nesse momento. Não, eu nunca vi isso. Acho que todos os jogadores, beija, já passaram por aqui. Eu nunca vi isso. Tô tentando observar se algum ficou pra trás. Algum ficou nos braços do torcedor. Mas eu acho que todos os jogadores comissão técnica já passaram pra área de embarque do aeroporto aqui, Santos Dumont. E nessa tarde histórica, virou aeroflá. Ou então, Maraca Dumont, como preferir. E vou te falar o seguinte, beija. Nunca, jamais, testemunhei o embarque de um time de futebol num jogo de campeonato brasileiro. Fora, claro, uma grande decisão, mas é impressionante. E é de suar bastante, meu. Não vai, 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 não vai O que é isso? 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 O que é isso?